Uma ação conjunta da Polícia Civil e da PM resultou na prisão de três suspeitos de integrar uma organização criminosa e a apreensão expressiva de quantidade de drogas, arma, dinheiro, balança e até artefatos explosivos. A operação, deflagrada na manhã de hoje, é resultado de investigações referentes a crimes ocorridos nos últimos dias. A gente está falando da cidade de Simonésia. Os suspeitos, segundo as investigações, integram uma das organizações criminosas responsáveis por delitos violentos na região, inclusive atentados contra a vida de terceiros, com o objetivo de ter o controle de disputas territoriais pelo tráfico de drogas.